Fala meus amores, tudo bom com vocês? Nessa vídeo aula de hoje não tem nada a ver com crochê. Eu estava aqui arrumando minhas coisas para poder montar minha árvore de natal e me deparei com vários cones desse aqui. E fiquei pensando, o que fazer com eles? Então eu estava pensando também fazer aquela árvore de natal com balas. Só que eu vi muitos vídeos que tinha aqui com cone de isopor, com papelão, com papel para fazer isso aqui. Então eu com esses cones aqui, eu resolvi reutilizá-los, tá? Para quem é crocheteira, conhece esses cones aqui. Se você não tem desses cones, vocês podem comprar o de isopor ou então fazer de papel, papel 40kg, papel mais resistente, tá? Que vai ficar muito bom. Mas a minha dica é com esses cones aqui. Para podermos fazer a nossa árvore, eu estou utilizando os cones. Vocês podem utilizar os cones de isopor, cola quente, saquinha de bala. Isso aqui, ó, eu tenho dessa cor, mas vocês podem utilizar a cor que vocês tiverem. Tesoura. E a pistolinha de cola quente. Pode ser essa pequena ou a grande. Se vocês quiserem, aqui no fundo, vocês podem colocar um... Uma rodinha, assim, de papelão. Bom, meus amores, o nosso trabalho de hoje não tem nada a ver com crochê. Eu estarei ensinando esta árvore de natal para vocês. E ela foi feita, eu reutilizei esses cones de barbante. Mas vocês podem utilizar o cone de isopor ou fazer o de papelão. Então, eu vou colocar o meio de bala aqui, ó. Então, nós vamos iniciar, depois que a cola está quente, eu dei aqui um espacinho de dois dedos, mais ou menos, para começar a colocar as minhas balas. Então, vocês coloquem um pouco de cola e vão vindo aqui, ó, colando a balinha de vocês. A parte verde para cima, tá? Desse modo aqui, ó. Uma do lado da outra. Coloco aqui, ó, na escola. E vamos colando as balinhas. Nós vamos circulando o nosso cone. Com as balas. Uma do lado da outra. Até chegar aqui no finalzinho. Ó, desse modo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, ó, bem juntinho. Eu vou dar o espaço, porque eu vou passar, porque eu vou passar isso aqui nos intervalinhos. Então, eu vou dar um espaço aqui de mais ou menos dois dedos para colocar mais balas, tá? Agora, se vocês forem colocar só as balas, sem o detalhe desse negócio aqui, vocês colocam aqui, ó, bem juntinho aqui. Coloca a parte verde para frente e vai encaixando a bala aqui atrás. Eu vou dar o espaço de mais ou menos, ó, dois dedos. Então, eu vou vir aqui, deixa eu marcar aqui com a minha cola. E coloco a minha bala. Bom, vocês vão aqui, ó, toda a volta, colando as balinhas. Uma do lado da outra. Enfim. E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui, ó, esse vai dar mais uma balinha aqui, acho que ela vai dar assim, vai ficar muito espaçado. Novamente, ó, vou pular dois dedinhos e venho aqui. Eu costumo fazer quatro carreirinhas de bala, mas como eu falei, se vocês quiserem só com a bala sem aquele detalhe, vocês podem colocar as balas mais juntinhas. Esqueci de falar pra vocês também, se vocês tiverem um lacinho, vocês podem colocar, aí vai da criatividade de vocês. Circulando toda a volta do conezinho. Aqui, chegando aqui no finalzinho, vou colocar mais duas balinhas aqui, ó. E o último vai ficar aqui, ó, nessa beiradinha aqui, eu coloco também. Ó, uma do lado da outra. Circulando todo o nosso cone aqui. Achei que o efeito visual ficou muito bonito. Cheguei aqui, ó, na última balinha. Eu acho que eu vou colocar mais uma aqui, ó, apertadinho aqui, ó, vai dar mais uma bala. Vai ficar feio. Aqui, ó. Coloquei. Olha como ficou. Se vocês quiserem fazer só com bala e o enfeite colocar aqui em cima e aqui embaixo, vai ficar bom também. Tá? Aí, depois que eu fiz isso... Depois que eu fiz as carreiras de bala, agora eu vou vir com essa cor aqui e vou colocar aqui embaixo. Coloco um pouquinho de cola e colo ele aqui. Vou girar aqui, ó, por toda a volta. E venho aqui, ó, no início e coloco mais um pouquinho de cola. Venho aqui para o próximo aqui, o espaço. Coloco um pouquinho de cola. Coloco ele aqui, ó. E vão dando uma ajeitadinha nele, tá? E vão girando aqui, até encontrar aqui do outro lado. Cortei aqui. Tem uns negócios desse aqui que é mais fechadinho, então dá até diferença no final aqui da peça. Que aí fica bem... Dá até diferença aqui no... Quando coloca ele, ó, porque fica bem fechadinho. Vai vir aqui. Coloco aqui um pouquinho de cola. Cortei. Colei. Vem aqui. Vem aqui, coloco um pouquinho de cola. Coloco o meu... Coloco ele aqui, ó. Vou puxando. Para ele entrar bem no espacinho aqui das balas. Como vai? Coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui a cola. Coloco ele aqui dentro. Corto isso aqui. Esse aqui eu vou colocar na plaquinha aqui, ó. Eu poderia ter colado antes, mas eu vou colocar agora. Passo cola aqui, ó. Vou colocar aqui. Não forrei nem nada, porque ainda vou colocar mais uma carreirinha desse negócio aqui verde. Aí eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui são restinhos que eu tenho. Não comprei, não. Coloco aqui, ó. Faço um caminhozinho com a cola quente, contornando aqui essa plaquinha aqui que nós... Essa plaquinha de papelão e vou vindo colando. Aqui, ó. Toda volta. Cuidado para não se queimar. Porque essa cola... Queima, que é uma beleza. Vou deixar aqui e vou colando. Vem aqui. Coloco aqui, ó. Até o finalzinho. Tira aqui. Aqui eu vou colocar esse bonequinho aqui, que eu tinha. Posso colocar esse, ó. Ou posso colocar esse bonequinho aqui. Bonequinho da neve aqui. Eu vou ficar a critério de vocês, a decoração aqui, se vocês quiserem colocar. Se vocês não tiverem um bonequinho desse aqui, vocês completam aqui, ó. Com mais desse negocinho aqui verde. Eu tinha até um bonequinho aqui pequenininho. Pode colocar aqui também. Ou se vocês não tiverem nada... Se vocês não tiverem desses bonequinhos, vocês colem... Jogam as bolinhas aqui. Jogam as bolinhas aqui, vai ficar legal. Cola elas aqui, ó. Olha, eu tenho essa bola aqui. Eu vou colar ela aqui na ponta da minha árvore. Vocês podem... Se tiver ponteirinha, vocês colem também. Eu não estava disposta a não comprar nada. Então, eu estou utilizando o que eu tenho aqui. Aí, eu vou fazer o lacinho. Com a mesma fita, ó. Que eu mostrei pra vocês, aramada. Deixa eu botar pra cá. Vocês vão cortar o tamanho que vocês quiserem. E vão fazer o lacinho de vocês, tá? Como eu expliquei pra vocês... Ó, vocês vão fazer o lacinho de vocês. Dá uma amassadinha aqui, ó. Dá uma amassadinha aqui. Ajeita aqui. Aí vocês vão utilizar a criatividade... Vocês vão utilizar a criatividade de vocês. Com laços, fita. Por isso que eu não... Não coloquei aqui o material da decoração. Porque vai ser a critério de vocês. E o que vocês tiverem aí, tá? Se vocês quiserem comprar... Vocês podem comprar. Vocês podem comprar. Mas se quiser reutilizar o que já tem em casa... Aí eu venho aqui, ó. E vou colar o meu lacinho. Coloco aqui a cola. E venho aqui embaixo dele aqui. Deixa eu ver aqui. Olha como ficou. Tá? Todo esse modo. Como esse aqui é diferente... Ele ficou bem fechadinho. Ah, mas ficou legal também. Bom, meus amores. Finalizei mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e sugestões. Compartilhem meus vídeos. Se inscrevam no meu canal. E deixem um like. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.